Números capítulo 13, quem está lá diga amém Caleb aqui é a minoria, nos próximos versículos você vai ver que um outro colega também concordou com Caleb Mas nesse primeiro texto diz que Caleb se levanta, mas um outro colega compartilha do mesmo ideal que é Josué Foram enviados 12, quantos Moisés enviou? 12, um de cada tribo de Israel E o texto diz, de seus príncipes ou de seus principais Quer dizer, não é qualquer um que Moisés foi lá e pegou de cada tribo para ir Era o principal de cada tribo, a tribo indicava o cara, entendeu irmão? Moisés mandou o pastor Laerte, um de cada tribo, ou seja, a tribo indicava o cara O melhor deles para ir espiar a terra, vigiar, olhar, analisar, refletir, ponderar a terra Pois bem, um de cada 12, na volta 10 desses homens vem falando mal da terra Agora o que é incrível, vem lá de novo, vamos lá de novo comigo no capítulo 13 Olha incrivelmente o que eles falam, versículo 27, quem está lá diga amém Relataram a Moisés o seguinte, qual que é o primeiro relato que eles dão? Relataram a Moisés o seguinte, o que eles relataram? Fomos a terra que nos enviaste e ela verdadeiramente mana leite e mel Este é o seu fruto Você observa que no versículo 27, a última frase não diz, este é o seu fruto Ou seja, não está se referindo ao leite nem ao mel Está se referindo a um fruto visual Você lembra quando você estudou gramática? Você lembra? Não está dizendo, este é o seu fruto Está dizendo, este Ele está mostrando um fruto Se você perguntar que fruto é esse, eu vou responder e eu estou com muita vontade de responder Versículo 23 do mesmo capítulo 13 Depois vieram até o vale de Escol E dali cortaram um ramo de vide Com um cacho de uvas O qual dois homens trouxeram numa vara Romãs e outras frutas Eles estão com um caixão, meu irmão, de uva Meu Deus, que precisa dois homens Carregar Aí eles estão dizendo para Moisés Olha, a terra onde fomos enviados por você é boa mesmo Ela mana leite e mel E este aqui é o seu fruto As romãs, esse caixão de uva, figos Este é o seu fruto Agora, observa no versículo 28 Que eles continuam a conversa Tem gente que não pode continuar a conversa No versículo 27 eles estão dizendo Verdadeiramente mana leite e mana mel E este é o seu fruto Aí no 28 eles começam Mas o povo que habita nessa terra é poderoso As cidades fortificadas Muito grandes Ali também vimos filhos de gigantes E tem os eteus, jebuzeus Gente Os mesmos que estão no versículo anterior Elogiando a terra Começam agora a contar das dificuldades da terra Não dá a impressão Que eles falam mais da dificuldade Do que da bênção que tem ali Deu para entender ou não? Agora De repente se levanta um cara Quem? Caleb O Caleb se levanta E olha só o que diz O versículo 30 Então Caleb fez calar o povo Preste atenção Eu gosto muito de analisar a Bíblia Como está escrito Sem precisar inventar Caleb não fez calar os espias Caleb fez calar o povo Os espias estão aqui Enfileirados do lado de Caleb Mas quem está com blá, 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 blá É o povo Vou explicar de novo Caleb não fez calar seus colegas de viagem Ele fez calar o povo Vou falar uma coisa para você Você não vai ficar bravo comigo não? A gente é muito influenciável A gente é muito influenciável Vem os camaradas e começam a falar E você não É verdade O que ele está falando É verdade É verdade mesmo Irmão Eu E Anacleto E mais um amigo Que não posso falar o nome Fomos jantar com uma pessoa O Anacleto contou A pessoa falou mal de 31 pessoas durante o jantar Quando estávamos nos levantando Anacleto que esse jeito sério dele falou E agora vê se não fica falando do meu pastor Depois que a gente foi embora, tá bom? Que falou de todo mundo Falou do pastor Elias Mas nós somos tão influenciáveis Que das 31 pessoas que ele falou mal Irmão Eu acreditei no A5 É, deve ser mesmo Ao Anacleto me acordou Elias Mas falou mal de todo mundo Quem fala mal de todo mundo Tem moral Para você acreditar no que está falando Mas é que nós somos influenciáveis Os espias começaram a influenciar o povão E o povão começou a falar É verdade mesmo Melhor se a gente voltasse para o Egito É verdade mesmo Olha isso aí que ele está falando Meu irmão Olha isso aí Você viu? Não Quem te falou? Uma pessoa que falou para outra Que contou para outra E que chegou até mim Aí a Bíblia diz que o Caleb se levanta E o Caleb faz o povo calar a boca Caleb levanta Pensa Caleb subindo num banquinho Falando Cala a boca Só estou traduzindo Fez calar o povo Cala a boca seus mané Cabeça de bago Piolho Só anda pela cabeça dos outros Escuta aqui Escuta alguém Será que não tem uma opinião contrária Aí Caleb diz Tudo o que eles falaram Moisés É verdade Tem gigante Tem montanha Tem muitos inimigos A cidade é fortificada Tudo o que eles falaram É verdade Moisés Só esqueceram de relatar uma coisa Nós temos uma promessa Se há gigante nós vamos derrubá-los E se há montanha Subamos animosamente essas montanhas Primeira coisa para quem gosta de anotar Caleb tinha Uma Visão Vou falar de novo O que fez Caleb Não desistir Três coisas Primeiro Caleb tinha uma Não era qualquer pessoa Que falava da terra Era alguém que tinha visto Caleb falava Baseado no que ele tinha visto Ele guardou Aquela visão O que você fez Com a sua visão Caleb tinha uma visão Ele viu o cacho de uva Ele falou Mas não é possível Será que eles não viram Caleb viu as romãs Os figos Os rios da terra E quando eles começaram A difamar a terra Caleb pensou Será que eles não viram Que eu vim Aleluia Só vence na vida Quem tem uma Visão Só vence na vida Quem é guiado por uma Visão Só vai para frente na vida Quem tem uma Visão Se você quer ter vitória Na sua vida Você tem que ter uma O que você fez Com a sua Visão Você pode fazer Três coisas Com a sua visão Primeira Você pode Apagar A sua visão Você viu o cachão de uva Você viu o rio da terra Você viu a montanha linda Mas você decidiu Não pensar mais nisso Você Apagou A sua visão Não quero mais pensar nisso É muito grande para mim É imenso esse sonho Não é para mim Eu não Nasci para isso Então você Apaga A sua visão Você pode fazer Três coisas Com sua visão Apagar Não quero ver mais isso Não quero mais pensar A respeito disso Fica no esquecimento Isso Eu não toco mais nesse assunto Não falo mais disso Apagou a visão Ninguém deu um glória a Deus Agora Coisa que você pode fazer Ou permitir Ou permitir que façam Com sua visão Obstruir A tua visão Gostou Ana Cléber? Obstruir Tapar a visão Entulhar a visão Atrapalhar a visão Você pode permitir Você pode permitir Ou você mesmo Fazer que seja Obstruída A tua visão Você vê O que você viu Lá atrás Mas não vê do mesmo jeito Está Obstruído Tapado Quem sabe No seu Passado Você tinha Muitos sonhos Uma visão Linda Mas a visão Foi sendo Obstruída Tapada Fechada Lacrada Bloqueada Deus te trouxe Aqui esta noite E me trouxe Também A mim trouxe Para falar E a você Trouxe para ouvir Que é tempo De você Desobstruir A sua visão Deus quer te fazer Enxergar de novo Os sonhos Que ele te fez Enxergar Lá atrás Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Diz A fé É o firme Fundamento A fé É a certeza A fé É algo concreto A fé É a prova Das coisas Que não se vê E é a certeza Daquilo Que se espera Com muito carinho Num gesto simbólico Mas também profético Vá devagarinho Ao rosto do irmão Que está ao seu lado Faça esse gesto Assim para ele Diga Em nome de Jesus Umas oito vezes Fala Sai Sai Tira aí Tira as escamas Dos olhos do seu irmão Prega para ele Aí fala Sai Em nome de Jesus Sai Comece a ver outra vez Comece a enxergar de novo Os sonhos Que Deus te deu Que caiam as vendas Dos seus olhos Que você comece A enxergar de novo O futuro lindo Que Deus tinha para você Não desista Dos seus sonhos A uma visão linda De Deus Para ser revelada Um quadro lindo De vitória Aleluia Para ser revelado Para a tua vida Meu irmão Tem coragem De fazer de novo Um, dois, três Calebe Continuou Porque ele tinha uma Visão E você pode fazer Três coisas Com sua visão Primeiro Você pode Apagar Segundo Você pode Obstruir Ou permitir Que alguém Obstrua Que alguém Tape A sua visão Quem não quer Deixar isso Acontecer Diga amém Amém Olhe para quem Está ao seu lado E tente agora Obstruir a visão Dele Tenta Fala para ele Assim É muita luta É muita prova É muito deserto É muito difícil Tenta obstruir A visão Dele Ver se ele está Firme na fé Agora para te dizer Nada disso Vai me impedir Nada disso Vai me impedir Aleluia Nada disso Vai impedir O sonho Que Deus me deu Eu estou na visão Três coisas Você pode fazer Com sua visão Primeiro Apagá-la Segundo Obstruí-la Terceiro Ampli O Caleb Olhou Pode observar No capítulo 13 No final do capítulo 13 Que o povo Os espias vão dizer assim A gente Parece Gafanhotinho Diante deles Essa é a visão deles A visão de Caleb Qual é? Assim como se come um pão A gente vai traçar Esse negócio No peito A dificuldade Fez Caleb Ampliar A sua visão Eu vim aqui esta noite Dizer que este ano É o ano de você Ampliar Os teus projetos A tua visão Deus não tem te projetado Deus não tem investido em você Para você ser um tapado Que não enxerga Um palmo além do nariz Que qualquer cunhado Cunhada Qualquer vizinho Qualquer primo Vai desanimar você Meu irmão Amplia a tua visão Olhe para frente Olhe para frente Como Caleb Diz A montanha É grande Mas eu tenho Força Para subir Essa montanha Dá um aplauso Ao senhor Só quem quer Uma visão Ampliada Da parte de Deus Amplie O teu A tua visão Meu irmão Eu vou ler Um negócio Para você Aqui Se você não dá Um glória a Deus Quando eu ler Isso aqui Eu vou tacar Um microfone Na sua cabeça Isaías 54 Versículo 2 Aleluia 2 e 3 Quero ver você Dar um glória Para a gente Balançar esse forro Palavra de Deus Para você Você crê? Segura a Bíblia Com a mão esquerda E levanta a mão direita Para tomar posse Dessa palavra Amplie O lugar Da tua Tenda Estenda As cortinas Das tuas Habitações Não impeças De crescer Alonga Tuas cordas Firma As tuas Estacas Porque Transbordarás Para a direita Para a esquerda E a tua geração Possuirás Nações É tempo De crescer Minha gente Esse ano Vai ser o ano De você ampliar A tua visão Aleluia Ampliar a visão Significa Ver mais Do que você Já vinha vendo Anteriormente Amplia A tua visão Não obstrua A tua visão Não permita Que pessoas Ou situações Venham Obstruir Tua visão Vou ler uns versículos Para você Olha Observe por exemplo A carta aos hebreus No capítulo 12 Eu citei agora Pouco O capítulo 11 Versículo 1 Agora Olha o capítulo 12 Versículo 1 Portanto Visto que nós Também estamos Rodeados De tão grande Nuvem de testemunha Olha o que o autor Diz Deixemos Todo o Embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos Com perseverança A carreira Que nos está Proposta Olha o que ele Está dizendo Irmão Zazar Ele está dizendo Se livre Dos embaraços Quer dizer Desobstrua É É assim Desobstrua A sua visão Olha o que Paulo diz A Timóteo Preste atenção Paulo diz A Timóteo Na segunda Carta Capítulo 2 Olha o que ele Diz Versículo 3 Da segunda Carta A Timóteo Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 3 Diz Sofre pois comigo As aflições Como um bom soldado De Cristo Ele está comparando Timóteo Com o que? Um soldado Olha o conselho Que ele dá No versículo 4 É Nenhum soldado Estando em serviço Se embaraça Com os negócios Desta vida Meu irmão A partir de agora Quando os embaraços Surgirem na sua vida Você vai empinar o peito Erguer a cabeça E dizer Desculpa Estou de serviço Quem está alistado Para uma conquista Tão grande Quem crê Que o Senhor O teu Deus Está te alistando Para uma conquista Maravilhosa Bate a mão No seu peito Estufa Erga a cabeça Olhe de cantinho De olho Para quem está Ao seu lado E diga Não me atrapalhe Estou de serviço Eu estou alistado Numa guerra Eu não posso Olhar para trás Olhar para os lados Eu não posso Me embaraçar Com as coisas Desta vida Eu tenho uma visão E é nessa visão Que eu vou Quem pode colocar As duas mãozinhas Assim nos olhos E orar comigo assim Senhor Eu tenho visto Tanta coisa Tenho me enrolado Na minha visão Eu quero tanto Vejo tanto Vejo para um lado E para outro Vejo embaraços Diga assim Senhor Simbolicamente Agora Mas profeticamente Também Eu quero Ampliar A minha visão Não quero ver Como antes Quero ver Além Tire as mãos Dos seus olhos Agora Dando um glória A Deus Na certeza Que sua visão Está sendo Ampliada Pelo teu Deus Pode aplaudir Ao Senhor Se você se sente Bem assim Ampliar 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 Ampliar